Olá, eu sou Angela Miguel, editora de conteúdos co-branded da HSM Management e este é o Na Sala com o C-Level, uma série de entrevistas que realizamos com executivos de grandes empresas. E nós estamos gravando daqui, diretamente da HSM+, o maior evento de gestão e inovação da América Latina. Confira agora mais um de nossos bate-papos, que tem oferecimento de Audência, Copas Tour e Único. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na Sala com o C-Level e dessa vez eu recebo o Guilherme Soares, que é CEO da Inspirale Educação. Guilherme, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Guilherme, se você puder contar então um pouquinho da sua trajetória até se tornar CEO da Inspirale. Olha, eu acho que essa trajetória, ela nem sempre é fácil de conectar, planejando do começo para o final. Estou como CEO, não me considero um CEO, eu estou nessa posição, nessa função. Eu fiz uma trajetória por algumas indústrias, passei no setor de entretenimento, passei no setor de varejo, de consultorias estratégicas e me encontrei na educação. Estou na educação há cerca de 10 anos e muito feliz com a oportunidade de contribuir com a Inspirale, que é uma vertical na área da educação médica, que contempla duas indústrias ou dois setores que estão passando por transformações muito relevantes, que é a educação e a saúde. E a Inspirale está nessa intersecção. Perfeito. Até aproveitando então esse gancho que você deu, né? Dessa transformação, tanto de saúde quanto de educação, você que está nessa cadeira hoje, você que já passou por outros setores também, né? Como você vê o papel do CEO hoje, dessa pessoa que ocupa essa cadeira? Que habilidades você acredita que essa pessoa precisa exercer e precisa também adquirir para enfrentar esse futuro incerto que a gente vive? É, eu acredito muito na formação de times. Eu acredito muito que times são capazes de fazer a transformação. Então, eu dedico muito o meu tempo, boa parte do meu tempo é na constituição de times, buscando que as pessoas certas estejam nas posições certas, mas também dedico muita energia na formação de um time de liderança coeso. Um time de liderança que coloque o chapéu da organização em primeiro lugar e discuta como um CEO coletivo. Eu acredito que dessa forma a gente minimiza políticas internas, minimiza problemas de comunicação e potencializa o trabalho em equipe, que é fundamental neste mundo que vivemos hoje. Então, acho que a habilidade de formar equipes, a habilidade de instaurar confiança nessas equipes e a habilidade de ver e entender o que está acontecendo fora para poder direcionar, dar um norte para os times. Você concorda que a gente tem visto uma mudança nessa gestão que deixa de ser tanto tradicional, só focada no resultado de negócio, mas que também traz um pouco de sensibilidade nessa cabeça de pessoas, de olhar também o ambiente externo. Como que tudo isso pode realmente trazer diferença para a estratégia do negócio? Eu, sem sombra de dúvidas, eu comparo o resultado com a respiração. Um resultado financeiro, ele é condição necessária para o negócio, porque dá sustentabilidade, dá capacidade de reinvestimento. Mas não é o objetivo em si. Ninguém acorda de manhã para dizer, hoje eu vou respirar. Acorda para ter experiências, para ter relacionamentos, para aprender coisas novas. E assim é uma organização, uma empresa. Ela precisa ter um propósito que supere as suas bordas e que contribua para algo melhor. E isso é a força motriz dos times e das empresas. Porém, é claro que ninguém vive sem respirar também. Ninguém vive sem um resultado. E Guilherme, pensando um pouco no business de vocês, na Inspirale, nesses estudantes, que demandas eles trazem para vocês no dia a dia? E como que vocês buscam ajudar nos desafios por meio do currículo que vocês propõem? A Inspirale é uma organização que detém 14 escolas médicas espalhadas pelo Brasil, em algumas capitais importantes como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Natal, Florianópolis. E a gente tem um modelo acadêmico bastante inovador, que foi fruto de uma pesquisa entre as 10 maiores escolas médicas do mundo, incluindo Harvard, Kaiser Permanente e etc. E a gente aplica um modelo que é baseado em problemas e é um currículo integrado. O que significa esse currículo integrado? Significa que, desde o primeiro momento dos seis anos de curso, esse aluno integra o conteúdo com as simulações e a prática a serviço de um problema que é posto dentro de um ciclo de duas semanas. E o aluno começa a desenvolver não só o aprendizado das ferramentas técnicas e conceitos da medicina, mas também a autonomia de como se portar a empatia e a comunicação, seja com os seus colegas de trabalho ou seja com os pacientes. Então, é um currículo bastante inovador e a gente busca com isso dar esse protagonismo para esse aluno desde os primeiros momentos. É um ponto que é muito relevante nos dias de hoje é a saúde mental. A carreira médica é uma carreira que, por si, já atribui uma carga emocional muito forte para esses alunos, para os professores, porque é uma escolha de vida e eles se colocam nessa pressão de saber poxa, será que eu vou dar certo quando eu me formar? Será que eu vou saber tomar as decisões? E essa carga emocional é muito forte. Então, a gente tem implementado uma série de modelos, ferramentas e práticas para ajudar nesse autoconhecimento, na ajuda entre colegas e com a ajuda de profissionais para ajudar esses alunos a navegarem esse período, que é um momento de bastante pressão emocional. É bacana ver como que vocês também colocam um desafio que não é só desses estudantes, que é algo que toda a população está passando, que a gente tem comentado sobre isso, e como vocês colocam isso no currículo e como que vocês também pensam de que maneira eles vão conseguir responder a isso, no dia a dia deles, também fora. Então, é bacana ver a inovação mesmo, como vocês pensam de dentro para fora e de fora para dentro a construção de toda essa jornada de seis anos. E aí, Guilherme, para fechar, eu queria perguntar para você. Vocês, na Inspirale, vocês colocam que o propósito de vocês é empoderar os médicos do futuro na democratização e humanização do sistema de saúde brasileiro. Vocês fizeram uma aliança com a DNA Capital, vocês também têm a idealização da Anima Educação. Eu queria saber o que você pode contar para a gente ali de próximos passos, o que vocês têm de visão de futuro da Inspirale e também de visão do futuro sua sobre o mercado de educação em medicina aqui no Brasil. O mercado está, como eu falei no início, em ebulição. São muitas mudanças. Para quem acompanha de perto o setor, sabe das mudanças conjunturais do número de médicos, do número de escolas e da necessidade de uma descentralização desses médicos pelo Brasil. Ainda temos regiões com alto índice de médicos e outras com a carência relevante. Mas, fundamentalmente, a gente percebe que o healthcare, que é a cadeia de valor da saúde, ela passa por um processo, um momento muito delicado de como buscar a sustentabilidade desse sistema como um todo. E tudo passa pelo capital humano do médico. O médico é conhecido, o jargão no setor, que tem a caneta. E ele define quantos exames você vai fazer, define quais medicamentos, quais procedimentos. Ele tem esse poder e ele precisa ter esse poder. E o nosso desafio é incutir e colaborar para o desenvolvimento de profissionais médicos que tenham a visão do todo, tenham a visão integrada, a visão de sustentabilidade, uma visão que o paciente tem que estar no centro de tudo e não o procedimento de empatia, cuidar do paciente de forma integral. Não basta passar um remédio, tem que pensar no emocional, nos exercícios, na saúde dele como um todo. E aí, por isso a gente acredita, e foi esse um dos motivos que a DNA Capital se juntou à Inspirale, porque ela também compartilha dessa crença. E a gente busca prover capital humano para o sistema de saúde brasileiro, que tem esse pensamento de sustentabilidade. Que não adianta também cuidar da saúde das pessoas se a gente não cuida do meio ambiente. A gente passou aí uma pandemia que tem uma intersecção entre o cuidado do meio ambiente com o cuidado da saúde. Então, é isso que a gente busca, é isso o nosso propósito. É contribuir e inspirar, de fato, a paixão pela vida. Seja a paixão pela sua vida, a paixão pela vida do seu paciente que você está cuidando, ou a paixão pela vida do sistema como um todo. Perfeito. Guilherme, superobrigada aqui por estar conosco. Obrigada por disponibilizar um tempo da sua agenda. Espero contar com você em outras iniciativas. Prazer, foi todo meu. Obrigado. E esse foi o Na Sala com C-Level. Obrigada por ter nos acompanhado. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus